o que é que vai fazer então aqui fala porque na nossa história do é o tchan toda uma história dessa vida de isso olha o tchan todo mundo já sabe né que tem 15 anos de estrada 16 milhões de cd vendido graças a deus e eu e beto há um parado dez anos para um parado agora voltamos e graças a deus são uma sessão muito boa bastante shows fazendo o ensaio de salvador agora começa o nosso site de san joão arrasta a pé do tchan na bala e beat e estamos de volta o tchan voltou com toda a força todo mundo lá o dia a gente não faz as férias na bala e para ver um pouquinho da nossa história também a gente faz a história do início até a história atual atual e isso aí tinha isso que ela é alegria o tchan é a criançada o tchan é deus adolescente os mais velhos e todo mundo curte essa festa bonita que a gente proporciona que eles estão a gente também você é um prazer e não tá falando aqui pra todos vocês internauta né isso ea música online a nossa música é nossa nova é vai no céu vai no chão vai no céu vai no chão céu chão para no dedão do chão para no dedão do chão é é é é vamos a mão é quieta o cumprimento vai ter que parar no dedão do pé daqui até o final do ano anote aí anote aí faça a volta pra sua faça volta ou não volta? volta ou não volta até o final do ano para no dedão do chão tá chegando lá tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando tchau tchau